Sr. Pibari, o senhor é um cientista ganhador do prêmio Nobel. Um explorador mundialmente famoso. Tem certeza de que será capaz de superar todos os desafios de criar um menino humano? Essa será uma conquista importante. Não pode ser tão difícil assim. Então, muito bem. Em 2014, o cão mais inteligente do mundo irá enfrentar seu maior desafio. Não importa o quanto eu pareça estar longe. Sr. Pibari! A paternidade. Sr. Pibari, o Sherman se meteu numa briga hoje. Se os pais da menina derem queixa, vou cuidar para que o senhor perca a custódia do Sherman permanentemente. Quem vai jantar com a gente? Você vai ver. Eu te digo uma coisa, Pibari. Quando se trata da minha filha, nada é mais importante do que... Alô? Claro, eu respondo a pesquisa. Ela me odeia. Se esforça. Mas não conte sobre a máquina do tempo. Trata-se de uma máquina do tempo. Uau! Agora que a gente já viu, acho melhor a gente voltar. Não. Sherman? Penny? Por que estão vestidos como gregos antigos? Ela foi parar no Egito Antigo. Isso tem que levar do rei Tuti, e aí a gasolina acabou. Na Troia Antiga. Usou a máquina do tempo? É. Ela se amarrou na ideia. Oh, céu. Usou a viagem no tempo de forma inapropriada? Temos que reescrever a história para salvar o universo. O Egito Antigo. Cuidado, Sherman. É uma armadilha. Pegue o barco errado e o homem pagará. Agora é a sua vez. O barco de Hanna leva a serena e anja. Oh, céu. Corre! 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 Heróis da Grécia. Alguém deixou isso pra gente. Um presente. Gostei. É igualzinho ao nosso cavalo. Por essa eu não esperava. Parece que abrimos um buraco no contínuo espaço-tempo. Parece que o passado veio atrás de nós. Hey, Tootie. Penny. O que foi? As aventuras de Pibori e Sherman. Senhor Pibori! Segure firme, Sherman! Bom, Sherman, parece que escapamos pela porta dos fundos. Não saquei. Breve nos cinemas também em 3D. Preve nos cinemas também em 3D.